A canção é a viagem, então minha neva, aperta os cintos, vamos viajar nessa? Eu vou de carona, você vai dirigindo. Oh, tristeza me desculpe, estou de malas prontas Hoje é poesia, veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar Vamos indo de carona, na garupa leve, do vento macio Que vem caminhando, desde muito longe, lá do vento mar Vamos visitar a estrela, da manhã raiada Que pensei perdida, pela madrugada Mas que vai escondida, querendo brincar Senta nessa nuvem clara, minha poesia, anda se prepara Traz uma cantiga, vamos espalhando, música no ar Olha quantas aves brancas, minha poesia Dançam nossa valsa, pelo céu que um dia faz Todo bordado, todo bordado, de raio de sol Oh, tristeza me ajudou, vou colher abertas, lindosa história Pelos cantos feios, que você bateu, fica aqui no céu Mas pode ficar tranquila, minha poesia Pois nós voltaremos, numa estrela guia Num clarão de lua, quando serenar Talvez até quem sabe, nós só voltaremos Talvez até quem sabe, nós só voltaremos Talvez até quem sabe, nós só voltaremos No cavalo barinho, no alassão da noite, cujo nome é raio, raio de luar.